Vocês pediram, e hoje eu estou aqui para trazer aquele act, meu Deus, eu nunca recebi tanto pedido desse bagulho, meu Deus, papai, vem comigo, naquele naipe. Vocês pediram, e hoje temos aí, rappers na escola, literalmente, trappers, né, trappers. Neto Lira aí, vulgo o canal Maneirando, soltou pra gente, inclusive um salve pra você aí, Neto. Nós temos que se conhecer, conhecer o Bruno, aquele moleque joado demais, quase sai na porrada dele. E agora nós temos que se achar, chamem o pai aí na Bahia, é Bahia, se não me engano, que você mora, né, velho. Então, é nóis, vamos reagir aí, e aí o Neto Lira, mano, já sei, é de uma cota, tá ligado, só que nós nunca trocou ideia, então é agora que nós vamos trocar, velho. Vem com nóis, já se inscreve aqui nesse channel, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. Primeiro link, nada mais ver aqui a minha loja de iPhones, diretamente dos Estados Unidos, e segundo link, o meu canal de vlogs. Vem comigo agora. Rapaziada, vou tá deixando pra vocês aí, passar agora também o primeiro link na descrição, vai ser o link do som da Não Pode Ser Nada, tocando guitarra a gente já fez aí, vamos fazer chegar aos 50 mil inscritos, que o som é brabo, pesado, produção da rádio, produção dos moleques é brabo, não deixa de passar lá, escuta aí o primeiro link na descrição e passa lá e fala que veio por mim. Trappers na escola, vamos ver se ficou engraçado aí, né, que o Neto Lira só faz memizada, eu tô lindo hoje, ai, tô sexy. Cheira as tatuagens, já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quero ver o Rafa Moreira. Olha, ó, Léozinho, começou. Esse é o Rafa Moreira. É o que? É o que? É o que? Aaaaaaah! Deus é mais menina. É de cone, mano. Ele não vai, ele não дрinho, um... De quem é essa co... Você não toca na Chase, bitch? Detumente um... Defidilizada. Eu, hein, moleque estranho, todo torto, parecendo um cachorro, uau... Rosnã! Pra você também. Oxi! Eu, hein. Então mesmo! Então, rapaziada, aí, ó, sem muita delonga... A aula de hoje vai ser... Aê! Nesse vídeo deve... Eu tenho mais corrente que geral aqui, valeu? Tem só 50k só de corrente É isso, fã! Mentira, foi toda 200 reais! Feão, feão, também tenho, também tenho aqui, ó... Quem é esse, sô? Tenho asas no pescoço, tenho asas na minha mão Esse moleque é muito bom, mano Obrigado, Leozinho, bebê, se não fosse você, eu nunca ia conseguir falar Então agora, vamos começar a nossa aula Aí, professora, qual desses relógios aqui é mais top? Esse? Ou esse? Gente, não sei não, hein Na minha época, as crianças não tinham que pegar sorte pra escola, não Esses dois aí, eu não sei não Esse moleque é bom, mano Ô, mano, esse moleque aí é foda esse roteiro Então, pra começar, eu quero começar com uma pergunta muito simples Qual a primeira lei de Newton? Leozinho? Moleque foda, porra, todo mundo sabe isso Se todo mundo sabe isso, então por que você tá perguntando, então? Voltando pra minha pergunta Quem sabe responder Quem sabe? Ah, 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 ah Sidoca? Olha o Sidoca Esse moleque é engraçado, é Tá, tá bom É exatamente isso, viu? É isso, meu menino esperto Agora, para a próxima pergunta Eu vou escolher uma pessoa antes pra responder Senhor Rafa Moreira Rafa Moreira Sabia que ele ia mandar essa Ih, olha Parecendo a Batalha da Aldeia Próximo ano, a professora contrata outro aluno boy pra me estudar aqui, porque a minha aula acabou Ah, mano, mentira que ele fez isso, mano Essa foi muito boa, essa foi muito criativa Ah, né, eu esqueci de desligar o efeito aqui, né, foi mal fixado o peregal, vem Caralho, suadão, velho Acabou Esse moleque é bom, mano, ele é foda Que isso, mano Quem que é esse? Tá fazendo o que aí, barato, maluco? Nossa, o bonequinho dos Lucas Neto Ah, mentira Fala com essa porra aí, vocês dois, caralho Sai do meu caminho Qual o seu nomezinho, hein, vinhetão que chegou atrasado? Tuê, tuê, tuê ou só tuê? Tuê, tá bom, lindão, deixa só eu anotar que você chegou atrasado Tá bom, mano É só tuê, só, não tem matuê, negócio de matuê no bagulho, não É só tuê, se ligou? Ah, foi mal, então Mal viajado, zé Qual que é a matéria dessa professora aí que eu nem lembro mais? Da ideia É física, viado Nossa Fer se perguntou Então, agora para dar continuidade à nossa aula, eu quero fazer uma pergunta Tchau, rapaziadinha Tchau, minuto hoje Oh, meu ali O cheio Que? Que? Aí depois, ah, educação é uma merda Ai, ele, ele, ele Oi Oi, aí quando eu faço greve, fala que o professor é vagabundo. O vagabundo é você. O menor muito exibido. Caralho, isso que é legal. Você não pode sair por aí esprevendo o seu beijo na cara de todo mundo, né? Vai que aquele idiota ali, tá vendo? Aquele moleque ali, ele é bubu pra caralho. Vai que ele tirou um zero. E daí? E daí que é feio, menorzinho, o bebê é feio. Aba a cor, então. Bom, mano, esse ficou legal. E daí? Mete o pé, vai. Tá atrapalhando a minha aula. Tô cheio de gato, beijo aqui no meu semblante. Então, pegue seu ódio e mete o pé daqui. Seu Zé-cu. Zé-cu? É. Zé-cu. Por quê? Você tá pensando que eu sou da recarga? Eita, nós. Não. Pode ir embora, mas se comprado, mas se comprado, mas se comprado, mas se comprado. Tá atrapalhando. Nunca se pode, nós amores, eu sou perto. Esse moleque é foda. O que mais? Caraca. Caraca. Ai, filho, eu sei que tem, eu sei. Vai. Desenrola, desenrola. Duas horas. Desenrola. Caraca. Já não tô entendendo porra nenhuma o que ele tá falando mesmo, mas eu tenho uma pergunta, filho. Como que cabe tanta coisa aí dentro? Isso nunca foi assim. O Rafa Moreira voltando. O que você tá fazendo aí em cima, diabo? Você não tinha ido embora? Essa é minha volta por cima. Diabo! Você não tem que ver essa preocupação do destino. Quando eu fico nervoso, eu fico vermelho. Menino, dá pra exa. Você vai cair de caramba, gente, eu vou morrer? Antes de ter um hit, eu estourei no fone dos mais verdadeiros. Em todos os futeiros. Depois do hit, eu puse elas pra quebrar. Estourei no norte. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Quem te perguntou alguma coisa? Pô, e aí, mano? Tá de boa? Você é seio? Peraí, 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 peraí. Vai, saia. Tchau, Ney. Saia. Pou, e aí? Não, bebê. Oxe, vai, bate o pé. É um turno, nada, três. Não, não. Eu tô achando que eu não interessa. É, sabe o que é legal também? Não, não, não. Ó, se doga. Ai, para, você é tão inteligente. É bonito. E essa daí saiu de onde? Quem é ela? Ela é só uma amiga minha. Só assim. Só brinca se for só sem camisinha. Não precisava desse detalhe, né? Foda. Ué, o quê? Ele falou e todo mundo entendeu? Como assim? É mesmo, ele falou e todo mundo entendeu. Primeira frase do Sidoca. Ele falou e todo mundo... Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Um cara fez guiado. Porra. Pode ficar. Pode crer, mano. Vamos comentar aí pra vocês o que nós achamos do bagulho aí agora, né? Caiu o bagulho aqui e do nada surgiu uma blusa. Vamos comentar aqui agora. Beleza, Zé? Já crê ou não? Salve aí pro Neto Lira. É nóis, rapaz. Tamo junto, seu bagulho. Ficou foda, Zé? Muito engraçado, mano. Dei pala demais mesmo, Zé. Ficou um bagulho doido. Vamos falar pra vocês, mano. Moleque é engraçado pra caralho. Tem que ter uma puta criatividade pra lançar um bagulho desse. Que demora tempo pra caralho pra produzir vídeo assim. E, mano, ficou na hora. I like this, that's good, man. I like this, that's a good video. E é isso, mano. Achei foda. E, mano, vamos fortalecer. Quero gerar o colar no canal do Neto. E nesse vídeo o link vai estar aí embaixo aí. Falar que veio por nós, tá ligado? E pá, mano. E é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí, tá ligado? Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga lá. Primeiro link é minha loja de iPhones, tá, rapaz? Diretamente dos Estados Unidos e siga o link no meu canal de vlogs. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.